Ok, ainda não é de nada. Uou, 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 hoje o programa está incrível. Incrível. E vamos começar já com uma coisa que é tudo menos incrível. Menos incrível, Cátia. A gente vai mostrar agora o ataque de uma gangue. Uma gangue que gosta de assaltar motociclistas. E não são motociclistas comuns, não. Aquele que tem motos de luxo, compradas com todo direito e dificuldade para alguns. E quem tem fartura tem que comprar mesmo. O que não pode fazer é o que essa bandidagem vai fazer agora. Olha lá. Olha o medo que dá, hein. É apavorante. A gente não está falando de um ou dois bandidos, não. Não, gente. São 11. Vocês vão ver na imagem. Olha a quantidade de motos que vão chegando, quer ver? Estão chegando em casa, quer ver? Vão chegar os dois primeiros. Cátia são moradores ali do condomínio, zona leste de São Paulo. Eles pararam na calçada para depois poderem entrar. Não, abriu o portão. A conversar. E aí, gostou da volta? Deu tudo certo, né? Porteiro esperando para abrir o portão. Vamos ver que eles chegarem. É mais rápido. Hoje não tem mais isso de rua tranquila que tem assalto, né? É claro, Rafa. Está todo mundo andando ali normal. Olha, perto de delegacia eles assaltam também. Assaltando dentro de delegacia, se bobear, Cátia, do jeito que a coisa anda, está bem difícil. Chegou, morador 1, morador 2. Uma BMW e uma Kawasaki lá, cara. Conversando. Quando, de repente, 2. Primeira dupla. Primeira dupla chegou. Já começa a render. Me dá a carteira, me dá o celular. Segunda, terceira, quatro. Quatro, seis, oito, dez, ois. Quinta dupla, sexta dupla. Olha isso. Renderam, fizeram uma arrastão na porta do condomínio deles, tiraram tudo. Chave. Até o capacete. Capacete, Cátia, chave. E levam as motos. Essa daqui parece uma moça, não parece? Parece bolsa. Moça. A moça, eu entendi bolsa. Parece uma moça, porque você sabe que são 11 homens, ou mulheres no meio. Ah, não, era menino ali. Aí levaram as motos. Olha isso. Levaram tudo que eles tinham. E você não faz ideia do que fazem com essa moto depois. Então, mas sabe uma coisa que eu vou te falar? O problema é o seguinte. São seis motos. Sim, sim. Você acha que é a primeira vez que eles roubam assim? Eu roubo. E outra? Cara, é surreal. Porque se chega uma polícia, você não sabe na hora, você não sabe o que é pior. Não tem. Porque numa hora que chega um policial, e aí ele tem que agir como um policial. E você no meio, de 11 bandidos. Desespero. Você sabe que a gente tem uma reportagem do Lucas Martins, e ele vai mostrar quando as motos estão na delegacia, como é que é a situação. Vamos ver? Assustador. Veja os dois amigos de moto que param diante do condomínio de um deles. Os motoqueiros mal têm tempo de conversar e são surpreendidos por bandidos armados. Parece um enxame de abelhas num ataque coordenado. Os motoqueiros são arrancados das motos e revistados. Os bandidos pegam celulares e até capacetes. Tudo acontece em apenas 40 segundos e os amigos ficam ali, observando os criminosos irem embora com as motos. O assalto foi na zona leste de São Paulo. As motos foram encontradas pela polícia e devolvidas aos donos, mas estão bastante danificadas. A AGS arrebentaram. Tiraram os dois do retrovisor, quebraram a frente aqui da moto. A polícia ainda não identificou os criminosos, mas já sabe que eles fazem parte de uma quadrilha que costuma agir desta forma. Destroem as motos porque sabem que não foi com o suor deles que elas foram compradas. O caso foi registrado nesta delegacia, perto de onde as motos foram encontradas. Até agora, os criminosos não foram identificados. Pois é, essa parte que eu também não entendo. Se são 11 pessoas, pelo menos aquele que eu falei que podia ser uma menina, dava pra ver a cara dele. Dava pra ver. Como que se ele... Em São Paulo a gente tinha aquelas câmeras de identificação facial? Sim, deveria. Como que identifica a cara da gente ou identifica a do bandido? Mas vou te dar uma atualização, Cátia. A gente acabou de receber, é o seguinte. Cinco indivíduos desses, criminosos, a polícia já sabem quem são. Mas já prenderam? Não. Estão apurando, como vão chegar nisso. Estão apurando é ótimo, né? Saibam vocês cinco que a polícia já tá na cola de vocês e a casa vai cair, hein? Ah, mas eu acho assim, gente, cada vez tá ficando pior. Tá difícil. Falar a polícia vai prender esses cinco. Sim. Tá, prende esses cinco. Eles vão ficar presos por quanto tempo? É aquela história, né? Então, essa é a canalice da história. Aquela sensação de liberdade, de nada acontece, né? Pra eles, liberdade. Pra gente, não. A humilhação de quem trabalha, feito com condenado, ou que tenha ganho a moto, ou que o pai tem dinheiro, sei lá, é o direito do cara, né? Tem um custo. Porque sempre tem alguém que tem menos do que você. Então, quem tem menos pode ir lá e roubar suas coisas e você achar legal? Então, por que quando é uma situação dessas, as pessoas acham legal? E ainda aplaudem bandido? É um absurdo. E 11, 11 pessoas? Sabe que esse tipo de moto, né, Cátia, ela é muito, mas muito visada realmente pelos bandidos por conta da altura dela. Ela é uma moto um pouco mais alta. Serve pra quê? Pra subir morro, subir favela, subir comunidade. E, principalmente, dar fuga, que eles falam. Então, por exemplo, ela é uma moto muito boa, é muito alta. Essas motos têm 1.200 cilindradas. Equivale a um carro 1.2, digamos assim, pra pessoa entender. É um carro 1.2 com o peso de uma moto que é muito leve. Então, elas andam muito rápido. Então, você consegue fugir rápido. Dá fuga muito rápido da polícia. Então, pra você ter uma ideia, a polícia aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela usa motos semelhantes a essa. Só que esses bandidos pegam essas motos, usam, pilotam daquele jeito que a gente conhece, sem nem saber. Você viu ali, retrovisor arrebentado. Tudo isso provavelmente foi em fuga. Então, exatamente, provavelmente foi ali. Foi em fuga, não foi de maldade, não. Estourando, batendo nos retrovisores ali de uns carros, tentando escapar. Mas, Rafa, a gente já mostrou aqui também, Alex, você de casa. Às vezes a pessoa tá na estrada. Quantas vezes a gente já mostrou? Já, várias vezes. Faz muito tempo, tinha uma moto atrás, apontando a câmera, o cara vazou e olhou pro retrovisor. Os caras tão roubando a moto de trás. Não, era até mulher, lembra? Que a garupa era uma mulher alada, apontou, acho que era uma Harley Davidson, alguma coisa assim. Gente, surreal. Ai, pelo amor de Deus, para muito que eu já quero descer. Vamos pra outra história? Ah, essa aí você também vai gostar.